Música Fala Miguel, eu sou a professora Andréia Ele tá falando do gato, meu amigo Samuel E pra sala da diretora Ajuda dando um like, eu quero a mesa de 200 mil likes Vai, vai, grava Eu vou dar mortal de costa, quer ver? Uli Muriel Vai, 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 por favor Tem 100 mil likes que eu entendo Esse é um desenho que eu fiz Não dá pra muito aparecer Agora tá aparecendo a grama Só que é um tubarão Aí é um tubarão humano Aí eu tenho que ir aqui, ó Um carrinho que me deram, que brilha no escuro Então, terminou o vídeo E esse é o final É, o meu vídeo parece ser grande Mas agora vai ser grande Agora eu vou enxergar a massinha cotadinha Samuel, vem! Olha, eu vou te ensinar a fazer uma cobra Primeiro você faz assim Aí você puxa aqui Enrola a cobra Faz uma coisinha aqui na cobra Você tem um cocô Terminou o vídeo!